Entre eu e meu padrão, a diferença me saca Eu sou o pé de voo e ele é o mão de vaga Meu padrão me dá serviço, eu trabalho ano inteiro Aos domingos estou no rio, pescando um pouco banheiro Meu padrão não sai de casa, ele também não é besteiro Guarda tudo na fofanda, pra aumentar o seu dinheiro Entre eu e meu padrão, a diferença me saca Eu sou o pé de voo e ele é o mão de vaga Ele me paga certinho, no dia que foi tratado Em termos de honestidade, estamos dois empatados Eu sou firme no serviço, ele é firme no ordenado Eu preciso do patrão e ele é do empregado Entre eu e meu padrão, a diferença me saca Eu sou o pé de voo e ele é o mão de vaga O meu padrão já foi pobre, sua louça foi pesada Foi ganhando e foi guardando, já ganhou mão fechada Por isso sua carteira, hoje vive heresia Mão de vaga, tem de tudo, cresce e foi nunca tem nada Entre eu e meu padrão, a diferença me saca Eu sou o pé de voo e ele é o mão de vaga Desde o ano, a diferença me saca Obrigado.